Fala galera que assistiu meu canal, hoje vim falar com vocês sobre timbragem. A gente vai passar três passos pra vocês aplicarem o seu grupo, dupla, trio, enfim, cantando segunda voz, cantando com o grupo choral, backing vocal. Eu tenho certeza que se você aplicar, você vai ver resultado em instantâneo. Eu sou Wesley Moreira, professor de técnicas vocais, essa é minha esposa Fran, Carolina e cantora. E a gente vai mostrar pra vocês na prática aqui sobre timbragem. Então, se você não é inscrito no canal, se você é novo aqui, se inscreve aqui no botão aqui embaixo. Aqui embaixo. Se inscreve no canal. Deixa o seu like e ativa as notificações. Se você já é inscrito e não ativou as notificações, ativa aí por quê? Eu vou postar conteúdo todos os dias pra vocês sobre a harmonia vocal, técnica vocal, milismo, apujatura, como você pode cantar bem com o solo, fazendo solo ou em grupo, tá bom? Tamo junto, vamos pra aula, vamos pra sem enrolação, porque aqui a gente vai direto ao ponto, tá bom? A gente já canta em grupo, vários grupos vocais já fazem anos, né amor? Eu já canto, sei lá, desde a minha adolescência ou desde a infância? Ah, em grupo fazem uns 10 anos. E é só essa experiência, o tempo que vai fazer a gente ter domínio, ter um feeling. Nós cantamos juntos basicamente há 4 anos, né, mais ou menos. Desde que a gente conheceu um pouco mais, quase 5 anos já. Mas você não precisa de 5 anos pra poder cantar bem com as pessoas, não precisa esperar esse tempo todo. Porém, quanto mais tempo aplicando, ensaiando junto, treinando junto, você vai ter mais afinidade na timbragem. Vou passar aqui 3 tópicos, 3 técnicas, 3 coisas, aspectos da timbragem que vocês vão treinar e vão dominar. Primeira coisa é a afinação. Sem afinação a gente nem canta bem, não tem como cantar bem sem afinação. Mas vamos dar pra vocês aqui, ó. Vocês vão trabalhar a afinação, vou passar um exercício bem legal. E na prática, como que a gente pode trabalhar essa afinação. Se percebeu, a gente fez a mesma afinação, super casado, super cincado aqui. Então, se você não tem uma boa afinação, você precisa treinar. O exercício legal aqui, ó. Vamos trabalhar a escala de dó. Você vai cantar comigo com o som de graus, tá? Ando contando números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comigo, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De novo, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E você viu como a Fran fez? Se você é mulher ou se você é tenor e quer fazer mais agudo, faz nessa tonalidade. Se você gosta e quer fazer mais grave, faz na minha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai pegar no tecladinho, vai baixar o teclado no seu celular aí. Vai apertar a teclinha dó ali no teclado. Tá aparecendo na tela pra você onde é a tecla dó, tá bom? Pra você ter a referência. Então aperta as 8 notas na sequência. Então dó é 1, ré 2, mi 3, fá 4, sol 5, lá é o 6, o si é o 7. E o próximo dó, o último dó é o caso do dó de novo, né? A oitava. Então é isso. Você vai trabalhar bem sua afinação pra que você possa cantar bem em grupo. Segundo aspecto de timbragem é o volume. Se vocês não equilibraram o volume assim como a gente faz aqui, não vai ter timbragem, não vai ter beleza na hora de cantar em conjunto. Olha só. Ao único que é digno de receber... Percebe como fica esquisito a gente fazendo de uma vez, soltando a voz sem equilíbrio? Isso é volume. Volume é intensidade. Se você não equilibrar, não deixar bonito, com certeza também as outras técnicas como ressonância, sua prega vocal vai estar tensa. Então não vai ficar bonito. Olha só. A mesma música equilibrando o volume. Bem baixinho. O que eu fiz no final aqui? Uma dinâmica crescente. Então você precisa equilibrar com o seu grupo. Que horas que é mais baixinho? Que horas que é mais alto? Que horas é mais fraco, né? O volume, a intensidade. Que horas que é crescente? Que horas que é decrescente? Tem horas que vai precisar. Por exemplo. A gente fez uma dinâmica decrescente aqui agora. Começamos lá em cima, né? Na verdade o final do refrão. Bem forte, um pouco mais firme e o final você vai diminuindo. Isso é dinâmica. Então precisa ser ensaiado com o seu grupo. Terceiro aspecto da timbragem. Se você aplicar tudo isso, com certeza o seu grupo, sua dupla, seu dueto, sua segunda voz. Enfim, não sei se você é a segunda voz, se você é outra pessoa. Com certeza vocês vão timbrar e vai ficar mais bonito. É a ressonância, é o terceiro aspecto aqui, tá? A ressonância. O que é ressonância? É basicamente onde eu coloco minha voz. Se a voz tá lá atrás, se tá aqui na frente, se tá mais metálico, se tá mais preso, mais opaco, mais cavernoso, se tá sem brilho. Enfim, isso é ressonância. É basicamente a textura do seu timbre. Olha só, vamos cantar... Percebe que tem hora que a gente joga a voz lá pra trás? Tem hora que ela vem um pouquinho mais pra frente? Porque isso é dinâmica. Você não precisa fazer isso o tempo todo na música, mas precisa definir. Galera, agora é lá atrás? Ou agora é lá na frente? Ou a música inteira? Como é que é? Dá pra trazer bastante dinâmica. Então você precisa... A afinação é o básico pra poder cantar. E cantar em grupo principalmente. Porque senão você faz um dó, outra pessoa faz um dó sostenido. Não vai ficar tão massa dependendo de como que é o rolê aí, tá bom? Se não for a proposta. Segundo aspecto. Intensidade, volume, equilíbrio dos volumes. Terceiro aspecto é ressonância, o seu timbre. Não adianta nada. Ah, sua voz é bonita, mas na hora que você vai cantar em conjunto, você quer mostrar essa voz bonita. Precisa ter uma identidade, o grupo. Não adianta você querer sobre isso aí. É o grupo, é a dupla, é o trio. Não é você, é o conjunto, beleza? Aí vai acontecer a harmonia vocal. Tamo junto. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like. Tá aparecendo o nosso Instagram aqui, o meu. Me segue lá também. Segue a Fran também lá no Instagram dela. E tem o link na descrição aqui da Semana da Harmonia Vocal que nós estaremos passando tudo sobre a harmonia vocal, tudo sobre divisão de vozes, tudo que a gente fez. Utiliza no estúdio, né? Quando a gente trabalhou com Isadora Pompeu, por exemplo, com a galera de Giovanni C, Jessica Augusto, Rua Azusa, com a Soraya Moraes. Tudo que a gente utiliza é na hora de fazer a harmonia vocal pra você poder aprender nessa Semana da Harmonia. Então clica aqui no link da descrição. Tamo junto, nos vemos no próximo vídeo.